Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está o Blocks Games, hoje trazendo mais um vídeo do Blocks Mamãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é a Mamãe Blocks Games. E te contei. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Papai Blocks Games e hoje a gente está preso aqui nessa prisão. Isso aí. Meu Deus do céu, mas será o que a gente fez dessa vez, gente? Será? Não, a gente não fez nada. A gente não fez nada. Gente, mas aquele nosso amigo, o Jurandir, está ajudando a gente, gente. Isso aí, é mesmo. É, o Jurandir, o Luguinho. Ele tem um plano, um plano. Ele vai ajudar a gente a escapar daqui. Galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e... Deixe o like, Blocks! Isso aí. Isso aí. Sarinha, Sarinha, parece que eles estão conversando alguma coisa, vamos tentar ouvir? Vamos. Vamos lá. Ouvi dizer que um dos prisioneiros está planejando uma fuga. Ah, de jeito nenhum, eles vão passar pela nossa segurança. Vocês ouviram, vocês ouviram o que eles falaram? Eu ouvi, olha como eu... Meu Deus. Não, a gente vai escapar sim, porque o Jurandir já arrumou tudo para a gente. É, o Jurandir. Olha o que o Jurandir escreveu. Olha, deixa eu te cuidar. Dia 428. O túnel acabou. A grande fuga começa agora. É agora! Jurandir já foi até na frente, sabe por quê? Ele foi arrumar o nosso esconderijo lá onde a gente vai ficar, gente. Ah, então vamos lá. Então vamos lá. Vamos, por onde que é, gente? É por aqui, gente, atrás do espelho. Ah, o quadro não pode ver, deixa eu tampar aqui a visão. É, vamos, vamos, vamos. Estampa. Abriu, abriu o túnel, tá pronto. Vamos, vamos, vamos. Vem logo, Jurandir. Vem logo, papai. Vamos lá. Minha menina, Jurandir tá lá. Vamos, vamos. Cuidado, gente. Lançar nuque? Lançar uma bomba. O que é isso? Sarinha, cuidado. Esses gases são mortíferos. Sarinha, cuidado. Aí eu... Esses gases são... Ih, meu Deus. Já vi. Eu já vi antes de morrer, sabe? É, tem que ter que tomar muito cuidado, gente. Olha os lasers, gente. Quantos lasers? Tem até um Among Us ali. Peguei não, peguei agora. Ô, papai, não esquece do checkpoint. Não, papai. Eu tô no 4, mamãe tá no 3 também. Gente... Ah! Mamãe, desligado. Gente, eu tenho um Among Us. O que é o Among Us? Gente, eu queria adotar o Among Us, mas é 45 Robux. Tudo. Ah, não. Desculpa, Among Us. Nós não temos dinheiro, nós estamos presos. É, estamos presos. É, estamos presos. Como a gente vai ter Robux, né? Ai, meu Deus. Cai aqui. Ah, o troço levanta e sobe, né? É. O quê? Nossa, nem eu ouvi. Você não viu, não, os lasers aqui levantando e subindo? Não, eu queria ver, mas aí eu caio sem querer. Gente, Sarinha, silêncio. O guarda tá dormindo ali. Não! Não, Sarinha. Shhh. Gente, gente. Não pode. Gente, vamos pegar o cartão-chave aqui com ele. Não, pera aí. Shhh. Sarinha, Sarinha, pega o cartão-chave. Tô pegando, tô pegando, tô pegando. Para de dançar, Sarinha. Pera aí, pera aí. A gente já tá babando, Sarinha, vamos, cuidado. Vamos abrir a porta aqui. Pronto. Pronto, vamos. Aqui, em seguida. Olha, gente. Olha, olha, olha. Os policiais ali, passa rápido. Passa rápido. Olha, Sarinha, olha só. Olha, o tio. Meu Deus. Gente, olha. Gente, cuidado aqui. A luz vermelha consegue detectar os nossos movimentos. Meu Deus. Gente, vamos fazer um desafio. Vamos tentar não morrer e chegar com esse cartão no final. Ah, meu Deus. Sarinha, a gente precisa desse cartão mesmo até o final. Precisa. Para a gente abrir todas as portas. Ah, tá. Ah, tá. Gente, o que vocês acham que a gente fez para a gente estar preso? É, escreve aí nos comentários. É, escreve aí nos comentários. Gente, será que a gente esqueceu de pagar alguma conta? Será que foi aquele cachorro quente que a gente comeu? Será que foi esse cachorro? Mas, Matai, o cachorro quente a gente pagou. Não pagou? Você pagou o cachorro quente? Eu não me lembro. Ou será que foi o Robux da Sarinha? Sarinha? Será que você comprou o Robux e esqueceu de pagar? Meu Deus. Escreve aí, galerinha. O que vocês acham que é? Será que foi o que aconteceu, gente? Escreve aí nos comentários, hein, gente. Que eu ia adotar esse cachorro, mas é com o Robux. Tudo bem. Ai, minha gente. Não sabe por que a gente foi preso, gente. A gente não sabe. Eu acho que foi o cachorro quente. Eu falei, papai, paga o cachorro quente. Só que ele pensou que eu paguei. Mas não, eu não paguei. Você não tinha que pagar. Eu acho que foi por algum motivo. Eu acho que foi a Sarinha. A Sarinha comprou o Robux e esqueceu de pagar. Sarinha, você esqueceu de pagar o Robux. Gente, gente, esse esgoto tá muito fedorento. Mas olha, gente, o negócio tá muito difícil aqui. Tá, muito difícil. É, gente. Mas tá mais difícil porque tem gente que... Vocês não deixaram o like. Gente, mas tá ainda mais difícil porque teve gente que esqueceu de deixar o like. Meu Deus, que isso. Meu Deus, gente, deixa aí. Deixa o like, Blux, galera. Deixa, vai lá, Sarinha. Dá uma contagem aí. Quando é ter três? É. Um, dois, dois, dois. Deixou? Dá um like. Isso aí. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente consegue. É aqui que tem que subir? Perdeu o cartão? Não. Ah. Passar pelo esgoto fedorento, mamãe. Sarinha, você tá muito cheirosa, Sarinha. Você também, meu filho. Nossa, que cheiro bom, Sarinha. Na verdade. Aqui, gente, é pra cá, eu acho. Como você sabe? Acho que não é, não. Ih, não é mesmo, não. Disso, só tem um verde. Ih, tem um bichinho aqui, ó. Tem um gato. Mas também vai ter que adotar. É, gato de esgoto, papai. Eu queria adotar. Ah, é aqui. Eu posso lançar uma bomba, gente. Eu lanço. Mas, Sarinha, aqui também tem outro caminho. Ah, não tem caminho. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Gente, onde vocês estão? Aparece aí pra eu ver. Deixa eu ver. Ah, tá. Vamos lá. Tem um míssil aqui, ó. Que isso, gente? Você vai jogar em quem? Pra lançar, precisa de 88. Eu acho que juradix colocou aí, papai. Juradix. Ai, eu vou jogar uma bomba nessa, gente. Não, papai. A gente tá aqui dentro. Eu também queria lançar. Vai escudir tudo. Olha, ele vai cair em cima da gente. Será? Gente, eu vou tentar pular aqui. Pulei. Aqui. Ah, dá pra pular, né, Sarinha? Vamos, gente. Chegamos aqui. Armário janitoral. É do Jurandir? Armário Jurandir. Sarinha, Sarinha. Aqui é a manutenção do presídio. A gente voltou. Olha o que o Jurandir escreveu isso. Não foi o Jurandir, Sarinha. É o pessoal da manutenção do presídio. Ah, tá. Para fazer lista. Corre de bloqueio de ventilação. Ah, tá. A gente vai passar pela ventilação mesmo. Eles não fizeram o trabalho deles e a gente vai conseguir passar por lá agora. Papai. Aqui, ó. Quebre. Espeio uma escada, ó. Sobe como se fosse uma escada, isso. Tá vendo? Graças a Deus, esses caras são vagabundos, ó. Não fizeram o serviço deles. Nossa. Valeu. Esse cara é aparelhoso. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Vamos. A manguioja está bloqueando aqui. Sai daqui, amor. De novo. Sai. Gente, aqui. Calma aí. Ah, não. A Sarinha me atrapalhou. A Sarinha entrou na frente. É. Agora sim. Gente, gente. Silêncio, silêncio. Agora a gente está na enfermaria do presídio, hein. Ah, tá bom. Sarinha, muito silêncio. Muito silêncio. Silêncio. Ninguém pode ver a gente aqui. Isso aí. É o pisei no rabo do gato ali sem querer, gente. Cadê o rabo do gato, meu filho? Gente, esse gato é muito escandaloso, gente. Meu Deus do céu. Ah, esse daqui, gente, é o meu gato. Olha, meu gatinho. Ah, é um dragão. Vamos lá. Sarinha, pega o cartão. Vamos usar o cartão agora de novo. Gente. Ai, meu Deus. Ai, o guarda aqui. Ai, foge. Gente, eu. Por trás. Por trás dele. Por trás dele. Cuidado. Olha, gente, o que eu estou fazendo. Tá. Ai, me matou também, Sarinha. Por sua culpa, Sarinha. Ah, 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 ah. Fiquei olhando. Hashtag só não vá. Gente, é difícil passar por trás dele. É que aí, de repente... Ui. Nossa. Papai, passa sempre por trás deles, tá bom? Tô tentando. Pra eles não vir, gente. Nossa. Eu fui tentar ir por trás, né, gente. Mas... As vezes deles são demais, gente. É um pulando na cabeça deles. Nossa, e vocês viram a cara deles? Mostra a cara de uma aí, Sarinha. Olha. Eu vou morrer. São bichos. Ué. Sarinha. Sarinha. Vou mostrar a cara. Sarinha. Ui. Ai, Geraldo. Ai, meu Deus. Me protege, policial. Me protege você também. Sarinha, eu fui pra outra fase. Tô te esperando, vai. Chega o pute aqui. Me protege. Vai, Sarinha. Passa por trás. Quando chegar um perto de mim, eu vou e pulo na cabeça dos policiais. Aqui. Como, Sarinha? Ai, oi, cachorrinho. Meu Deus, o que é esse helicóptero? Ai, meu Deus. Gente, é o helicóptero do Jurandir. Aonde? Cadê o Jurandir? Vamos, vamos. Alien! É? Vamos lá, vamos lá. A gente precisa chegar lá. Vamos. Tem que subir aqui. Não, gente. É por aqui. Ah, não, não, não. Vamos. Vamos. Sarinha. Ai. Meu Deus, gente. O que é isso? Não sei. Na dúvida, não toca. Sarinha, não toca. Tinta. Tinta amarela. Gente, tem muitos policiais aqui. Tem muitos, muitos. Não, Sarinha. Sarinha, Sarinha. O que? Espera. A galerinha tem que deixar o like bloco pra gente passar. É mesmo, gente. Deixa aí, senão a gente não vai conseguir. Será que tem alguém que ainda não deixou? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Deixa aí, hein. Deixa o like bloco. Vamos lá, Sarinha. Agora a galera ainda vai deixar. Será que teve alguém que ainda não deixou? Eu vou pular na cabeça de algum do policial. Vamos, gente. Ai. Ai, morri. Não precisa na grade, não? Ah, que grade? Ai, papai. Eu fui voltar pra te ajudar. Como é que pula? Ai. Nossa. Pula no cano, papai. No cano. Ah, direto no cano. É. Ah, tá bom. Isso. Vem pra varandinha. Olha, eles estão falando alguma coisa. Vamos ouvir, vamos ouvir, Sarinha. Silêncio. Você pode dizer isso de novo? Eu odeio criminosos. Agora vamos ver o outro ali. Tem outro pessoal. Cadê? Vamos ver. Ali, ali. Vamos ver, vamos ver. Ninguém vai passar por mim. O que é isso? Ah, onde tá escrito? Tem outros, tem outros. Calma aí. Ah, onde tá escrito? Ninguém vai... Ah, tá ali. Deixa eu ver. Tem alguém falando também. É, eu não acredito nisso. Nossa prisão é muito segura. Especialmente porque eu estou guardando isso. Você ouviu o que ela disse? Alguém está realmente fugindo? Eles sabem, eles sabem que a gente está fugindo. Meu Deus, vamos lá. Gente, vamos aqui por cima que eles não sabem que a gente está aqui. Gente, onde eu estou? Cuidado, Sarinha. Sarinha, eles vão te ver. Eu fui tentar virar o gol. Olha o que ele traz do gol. Vem. Eu pulei ali. Sarinha. Será que eles vão pegar a gente, mamãe? Não, isso é papai. Está muito difícil. Eu não sei não. Vamos, gente. Gente, gente. E agora? Uma cama elástica aqui. Ah, vamos. Ah, yuppie. Yuppie, yuppie. Ai, meu Deus. Ah, tem que subir aí? Sim. Cuidar, gente, com os fios. Eles podem tomar choque. Eles não sabem, gente, que nós estamos aqui. Está tudo desencapado os fios, gente. Ai, meu Deus. Tem um troço aqui. Cuidado, papai. Ui. Ai. Ufa, passei. Vem, filha. Se concentra. Ai. Passou, passou. Vem, Sarinha. Vamos lá. Tem uma escada aqui de madeira. Não, de pedra. Tem construção, gente. Cuidado. Ai, meu Deus. Ai. Vamos. Ah, mas foi. E agora, gente? Para onde que a gente vai? Só tem um jeito, gente. Ah. Ah, tá. Apesar de que eu ia subir naquele troço. É aqui nesse cantinho, olha. Ah, tá. Aqui. Ai, o que você... Gente, você solta um foguete desse. O que acontece? Quê? Vai, vai. Solta, solta. Vou soltar um foguete desse, gente. Fica de olhar, Sarinha. Chega mais perto, Sarinha. Ai, meu Deus. Eu acho que todo mundo morre. Ai, pode, Sarinha. Ai, pode. Papai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, nunca mais eu faço isso, meu Deus. Papai, cadê você? Papai morreu no parque, hein, vocês estão? Não chamei nem um pouquinho da tensão, gente. Só tenho um míssel. Ai, meu Deus. Ninguém viu. Ainda bem. Tá todo mundo surdo. É, os policiais. Nossa, o que aconteceu? Não, papai. Serviu de distração para eles. Ah, tá. Eles correram. Ai, meu Deus. Eu morri. Vamos, vamos. Agora, gente. Por aqui, né? Vamos. Vamos, gente. Olha, o alarme disparou, gente. E o... E agora? Aqui embaixo? Não, eu morri. Morri. Não ia que espor. Era para onde? Ui, gente. Ali a gente ia voltar, né? Aqui. A gente tem que subir. Oi. Ai, é aqui. No cantinho, no cantinho. Meu Deus. No cantinho, do cantinho, do cantinho, gente. Gente, jurandia é demais, hein? Jurandia? É, jurandia. Gente, aqui. Eles estão aqui. Ai, meu Deus. Estão atirando da gente. Foge das balas. Vamos desviar das balas. Olha, gente. Sabe? Eu vou subir um deles, ó. Eles nem tiram. Ai, eu... Não. Vamos, vamos, Sarina. Ah, eu vou ter que pegar o checkpoint. Agora aqui, gente. E agora? Para onde? Para aí, não. Para aqui, não. Aqui. Aqui, papai. Vamos. Meu Deus. Meu Deus. Checkpoint. Gente, o helicóptero. Helicóptero, vamos. Jurandia. Estamos chegando, jurandia. 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 Jurandia, espera a gente. Jurandia. Entrem no helicóptero do Jurandia. Espera. Vamos para a floresta, gente. A gente escapou ainda. Não, olha. Aqui é nosso esconderijo, papai. Que jurandia. É, é, jurandia. Vamos. Aqui. Nossa esconderijo. Ah, é? Cadê o jurandinho? Cadê o jurandinho? Jurandinho deve estar por aí pegando comida para a gente. Até sinuquinha. Até sinuquinha. Que sinuquinha. Ah, tá. Até um foguetinho aqui. Se precisar extrair de novo. Televisãozinha para a gente. Ah, o sofazinho. O meu gatinho. O meu gatinho. Muito mansinho. Ah, é. Pronto. O meu Among Us. Olha, meu Among Us. Conseguimos, né, Sarinha? Isso aí. Aê. Mas, gente, se vocês gostaram do vídeo, escrevem aí nos comentários. Isso aí. Mas, então, foi isso, pessoal. Espero que você gostasse do vídeo, bloguezinho. Tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. E aí Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games E aí E aí E aí